para mudar e para levantar o caíndo, ainda conceder a vida eterna para aquele que quer aleluia eu venho trazer uma palavra nesta noite para a sua vida, meu irmão não é por acaso que eu saí lá de Jabutinão para trazer vim aqui, mas mente, mas encontro, não, mas sim de vários da autoridade do Espírito Santo eu venho trazer uma palavra para o seu coração Jesus ainda está no controle daqueles que ousam confiar naquilo e Jesus tem determinado para a sua vida oh glória eu venho trazer uma palavra para o seu coração dizendo, Jesus está presente ao nosso meio Jesus vê o seu bota, Jesus vê o seu lá em cima Jesus vê o seu toda a culpa de Satanás vai dizer para alguém nesta noite eu estou no controle da tua vida aleluia Jesus por que não falar nesta campanha no quinto dia de Jesus Cristo de Nazaré aquele que sofreu o morte de cruz aquele que sofreu o dono sofrimento por que não falar neste dia daquele que sofreu toda a angústia pelo povo para salvar a minha e a sua vida Jesus de Nazaré por que não se diga que é o Jesus que está disposto a salvar aquele que ousa a crer e tomar a sua cruz e negar a si mesmo e dizer Senhor Jesus eis-me aqui usa-me aqui amém aleluia Deus glória a Deus amém aleluia Deus porque meus irmãos vamos falar neste dia no quinto dia desta campanha sobre a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré para salvar o povo quando o céu se rasgou do alto para baixo para que a terra vê que é do alto que vê a resposta que é do alto que vê o socorro que é do alto que vê a providência que é do alto que vê a resposta que é de Jesus Cristo que vê a salvação para que eles e cremem a sua palavra glória a Deus glória a Deus neste momento meus irmãos eu quero trazer esta palavra para o seu coração assim vai nos enxergar um livro de segundo Estevão Marcos glória a Deus capítulo 15 vai nos enxergar ter pegado certa pessoa um homem que estava vindo do campo chamado Sirineu Simão e pega ele para e obriga ele a juntar a carregar a cruz de Jesus Simão podia pensar consigo eu não sou obrigado a carregar essa cruz essa cruz não pertence a mim essa cruz perdence a Jesus que está carregando mas Jesus está no cansado os soldados romandos vão e pega alguém ou é obriga a carregar a cruz de Jesus e alguém Simão vai pensar essa cruz não é minha coisa que eu devo carregar mas o profeta Isaías vai dizer que ele foi levado como velha muda ao macadão mas não abriu a sua boca para salvar para transformar para trazer a esperança para aquele que não tinha mais esperança para sua vida aleluia Deus aleluia Deus é esse Jesus e Jesus começa a mostrar para o Silineu ei Silineu essa cruz que eu estou carregando que você está me ajudando não é minha não essa cruz é sua essa cruz Silineu é sua porque Jesus veio para levar sobre si as nossas interindades os nossos pecados as nossas iniquidades e ainda nos conceder a esperança de ter um Pai Celestial que peleja pela nossa vida que peleja pela nossa história que peleja pelos Teus Filhos que não abandona que não ajeita que não esquece porque a palavra pode ser dessa forma pode até uma mãe esquecer do filho que amamenta mas o Deus Jeová não esquece dos céus escolhidos o Deus Jeová não esquece do filho e eu sou encorajado neste momento a dizer ao meu ao seu coração sobre aquilo que Jesus pregava sobre o arrependimento sobre aquilo que Jesus pregava o inferno o inferno existe meu irmão o inferno não é brincadeira minha irmã Jesus já pagou um preço para sua vida mas ele deu a oportunidade para nós dizendo aquele que tem vim pós mim toma sua cruz nega todos os filhos aleluia Deus aleluia glória a palavra vai dizer que aquele que nega se mesmo toma a sua cruz e começa a seguir Jesus a palavra do Senhor vai dizer com este Jesus está todos os dias até a consumação do século talvez meus irmãos você pode pensar esta mensagem é dura esta palavra é dura mas no livro de segundos escreveu João no capítulo 6 no verso 60 quando Jesus pregava o discípulo também achava duro e começaram os próprios discípulos embora e o Jesus chega para os mais próximos os dois mais próximos dizendo para eles ei vocês também não vai com eles vocês também não vai com eles Jesus estava dando a oportunidade mas Pedro entendendo reconhecendo que sem Jesus não tinha salvação sem Jesus não tinha a palavra ele dizia consigo para Jesus aonde iremos nós se somente o Senhor tem a palavra que gera vida em nós aleluia 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 trocando a sua senha do inferno, pela senha do inferno, tem muitos trocando o chamado de Deus por coisa momentânea, e Jesus está dizendo, ei, você tem uma senha que é diretamente para o céu, você tem uma senha, Jesus pagou o preço pela sua vida, Jesus pagou o preço pela tua história, Jesus pagou o preço com o preço de sangue, pela a minha e pela a tua vida, aleluia Deus, nós não podemos, meus irmãos, trocar esta senha que Jesus nos deu, que é morar nos céus, que é Deus, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Jesus, a cada dia, a cada momento, a cada hora, ter a presença de Deus aonde, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem brancos, mas sim haverá o consolo, o consolo divino, é o Espírito Santo, para com a nossa vida, o consolo daquele que vive reina, dizendo que maravilha, passaram por todo o sofrimento, passaram por todas as preocupações, passaram por todas as angústias, passaram por todas as fornalhas, passaram por todas as leões, dizendo, Deus já está comigo, Deus já está no controle, Deus já tem guardado, Deus já tem protegido, Deus já tem bravo, Deus está no comando, e eu sou valente nos céus, aleluia Deus, porque nós sabemos, meus irmãos, que nessa terra nós somos pelegrinos, nós somos herdeiros do céu, e nós temos que lutar pelos céus, porque o perturbador tem bravado, como leu no Gil, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa destruir, procurando a quem possa aceitar, procurando a quem que possa levar o consigo para o inferno, mas tem um Jesus que garante a vida, a vida é eterna a todo momento, dizendo, vinde, vinde a mim todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vou se aliviarei, tem um Jesus que está dizendo, eu tenho alívio para a tua alma, eu tenho alívio para a tua vida, por isso, é Deus, eu vou ao mundo, de tal maneira, que entregou o seu filho, o Nisêndito, para salvar aquele que outrora se havia perdido, é Jesus que deixou as noventa e nove, pela tua vida, é Jesus que deixou as noventa e nove, para ir encontro contigo, dizendo, não temas, não te assombre, porque eu sou teu Deus, aleluia 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 Deus, ale Jesus colocou sobre a tua vida, por pouca coisa, não toque o chamado de Jesus, por poucos momentos, mas se viva com Jesus, porque quando nós temos Jesus, as outras coisas serão acrescentáveis. Se nós temos Jesus, as outras coisas já serão acrescentadas para a tua nossa vida. Aleluia, Deus. Este é o propósito, meu irmão, que eu saí lá de Jagoti com essa palavra ardilta ao meu coração, mesmo que soando dura, mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus corrige, açoita quanto Ele ampa. Se a tua alma está sendo dura, é sinal que Deus ainda está falando contigo, é sinal que Deus tem prazer em falar contigo, é sinal que Deus não te esqueceu, é sinal que Deus não te aborou, é sinal que Deus está zelando pela tua vida. Aleluia, 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 mesmo sendo uma palavra dura, um pai sabe tratar com seu filho, uma mãe sabe tratar com a sua filha, imagina o soberano de Deus, como Ele sabe tratar com seus pequeninos. Aleluia, 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 ale é estreito sim é doloroso sim mas se encontra as portas dos céus e o próprio Jesus Cristo a direita do Pai destificando ao Pai dizendo olha aí teu Pai o seu filho olha aí o teu escolhido passando por tantos momentos mas ainda está marchando, marchando marchando ao novo céu marchando a terra prometida marchando ao rumo ao céu aonde Jesus está ao direito do Pai intercedendo olha lá está passando luta mas ainda está orando está passando toda a palma mas ainda está tentando olha aí o Senhor aleluia Deus vale a pena meus irmãos não troque a sua herança não troque o chamado que há na sua vida não troque a herança que há os céus para a nossa vida a terra já está preparada mas Jesus não deu a oportunidade para a nossa vida e nós fazemos a escolha ou permanecer firme buscando firme na rocha firme em Cristo Jesus ou nós assentamos e dizemos Senhor eu não consigo eu não sou capaz e aqui eu vou ficar parado porque não tem mais solução para a minha vida aleluia Deus mas um crente diferente de Senhor mesmo passando por isso mesmo passando por aquilo eu vou continuar baixando porque o céu é a minha herança porque o céu é onde eu quero morar porque o céu é onde a minha recompensa aleluia Deus é onde eu tenho jantado o meu tesou porque é o céu é onde eu quero chegar é o céu com Jesus Cristo que na varela aleluia aleluia Deus aleluia Deus aleluia Deus aleluia Deus porque meus irmãos foi pela minha vida foi pela sua vida que Jesus que Jesus que Jesus sempre o seu do homem levou sobre si o madeiro pesado no seu ombro levou sobre si todos a história em ti levou sobre si o desprezo levou sobre si o abandono levou sobre si aqueles que gritavam aos anos e também no amamento que Jesus está passando no amamento que a missão crucifica ó e solte para baixo aleluia Senhor aleluia Deus glória a Deus o mesmo que gritava em alto amor dizia osana osana nas alturas na primeira oportunidade que teve começou a gritar crucifica e solte barrabás crucifica Jesus e solte o criminoso e mesmo assim o Jesus ainda o profeta Isaías deixou bem claro para o nosso coração dizendo que foi levado ao matadouro como ovelha muda mas não abriu a sua boca para salvar a tua vida para o resgate da tua alma aleluia Deus para o resgate da tua pessoa aleluia e neste momento meu irmão minha irmã debaixo da autoridade do Espírito Santo eu quero lançar uma palavra para você aleluia Deus não esquece a coerência não esquece a promessa não troque a tua reserva no céu para uma reserva no inferno aleluia não troque o chamado que Deus tem na sua vida aleluia a reserva que Jesus Cristo já comprou lá no Calvário por uma reserva para lá no inferno com Satanás aonde só haverá tormento aonde só haverá sofrimento aonde só haverá tristeza aonde não tem dinheiro não tem mansões não tem carros importados que podem ajudá-lo mas Jesus está dizendo para o guerreiro você que está cansado sobrecarregado eu vos aliviarei aleluia eu colocarei um pardo glória a Jesus eu colocarei um pardo leve para a sua vida aleluia louvado glorificado exaltado ao Senhor Jesus aleluia em e melhora em ac m m m m m m m